Em qualquer jogo de tiro você tem 3 opções quando tá sozinho contra 4 inimigos. Correr, ir pra cima dos inimigos e nem um maluco morrer. E a terceira opção é que eu vou mostrar pra vocês agora. Escuto um inimigo vindo na minha esquerda logo antes de eu pegar esse radar. Deito ele. Assim que eu me escondo aqui dentro do hangar, já começo a tentar escutar de onde os outros 3 estão vendo. E já escuto mais um vindo pelo mesmo lugar que o primeiro veio. Deito ele também. E agora começo a escutar os outros 2 de um pra cima também. Então eu me posiciono rápido na parte de cima dessas escadas pra ter uma vantagem de posição. E também pra dar tempo de eu me curar. Deito o terceiro. E um segundo depois eu escuto o último revivendo um dos caras que eu tinha deitado antes. Deito o quarto. E sobra apenas o cara que tinha capaz de ser revivido. Ele tenta fazer alguma coisa, mas não tem a menor chance. Caralho, aquele que eu sempre não possuo...